Não jogue lixo no vaso sanitário. O acúmulo de papel higiênico no encanamento pode levar ao entupimento e exigir mais água na hora da descarga. Se você estiver construindo ou reformando, não esqueça. Vaso sanitário com caixa acoplada gasta menos água do que válvulas instaladas na parede. O desperdício de hoje é o que falta amanhã. O que falta amanhã?